E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia de unha aqui no canal e essa é a minha sugestão de hoje e eu espero que vocês gostem. Eu começo aplicando uma camada da minha base fortalecedora, como sempre, e em seguida eu fiz um degradê bem sutil com dois tons de roxo na unha onde eu quero fazer o desenho. E para isso eu usei o esmalte topaz de púrpura da Risqué e o noite quente da Colorama e o auxílio de uma esponjinha, como sempre. Para quem não viu meus vídeos de degradê, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Em seguida, eu apliquei duas camadas do noite quente em cada uma das outras unhas e cheguei nesse resultado. Agora, eu vou aplicar as fitinhas autocolantes, né? Eu começo aplicando uma no centro da unha, dividindo a unha em duas partes. Lembrando sempre que o esmalte de baixo já está seco, tá bom? Em seguida, eu começo, em uma das partes que eu escolhi para fazer o desenho, aplicar as fitinhas formando um V. É como se fosse um zigue-zague. Eu coloquei uma camada, agora eu estou colocando a segunda, dou um espacinho entre elas e depois eu vou colocar a terceira. Mas você pode aplicar mais de três camadas, deixar um espacinho menor entre elas e aproveitar mais o espaço da unha. Fique a critério de cada um. Terminada a aplicação, eu vou vir com o pétala branca da Colorama e vou passar uma camada dele em cima dessas fitinhas. Só desse lado. E nesse momento eu cometi um erro, eu passei uma camada muito grossa, muito generosa. E vocês vão ver o que acontece quando você aplica uma camada muito generosa e na hora de tirar as fitinhas. O esmalte acaba escorrendo na hora que você retira as fitinhas e o efeito se perde. Mas dá para consertar. E eu vou mostrar para vocês como eu faço para consertar. Tá vendo? Você tira, mas o esmalte vai escorrendo. Então, eu pego um palito e passo por cima de onde estava a fitinha, retirando o excesso do esmalte. E se necessário, às vezes eu aplico um pouco do esmalte de baixo para equilibrar bem, né? Mas nesse caso não foi necessário. Agora eu retiro as fitinhas do outro lado. E ficou desse jeito. Como tem muito esmalte, eu vou... Bom, agora eu vou tirar a fitinha do meio, né? E eu vou dar uma limpadinha nas laterais. Porque ficou um grande excesso de esmalte. Então, tomem cuidado na hora de fazer para não cometer o mesmo erro que eu. Agora, para acabamento mesmo, eu vou reaplicar uma nova fitinha no centro. Só para dar um acabamento mais bonito. Porque aquela já estava sujinha, né? E vou retirar o excesso. Na unha do lado, eu vou aplicar dois glitters. É um da Risqué dourado e um da marca Guga, que é um roxinho. E eu aplico alternadamente. Aplico um roxo, aplico o dourado, até chegar no efeito que eu quero. Só para dar um destaquezinho. E depois de secar bem, principalmente a unha artística, eu venho com extra brilho. Eu estou usando o da Risqué Technology e aplico em todas as unhas para finalizar bem, deixar bem bonita. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. As fotos vão estar lá no Face e visitem meu Instagram. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.